Está começando sempre bem e hoje eu estou com a terapeuta Priscila Dittes. Tudo bem, Priscila? Olá, Rosa. Tudo bem? É um prazer mais uma vez. Agradeço a sua visita. É sempre maravilhoso você estar aqui comigo, porque a terapia alquímica é muito ampla, o assunto é muito amplo. Você trabalha com florais também de aleixo. Onde o florais de aleixo, ele trabalha junto com a terapia alquímica? Então, Rosa, os florais alquímicos e astrológicos, eles são bem mais do que simples florais. Então, a gente trabalha várias questões utilizando o mapa natal. Então, a gente utiliza bloqueios, traumas, a gente identifica isso para tratar o mapa da pessoa com fórmulas personalizadas. Então, não são fórmulas padrões que a gente compra, são fórmulas bem específicas e profundas para tratamento do inconsciente. Tá. E quando você fala sobre mapa natal, o que significa o mapa natal? Para as pessoas que estão nos assistindo entender, porque senão algumas podem até pensar que é mapa feito no natal. Porque tem muitas pessoas que enviam perguntas, né? Eu gostaria que você deixasse bem explicado para todas as pessoas que estão assistindo. Claro, sim. O mapa natal, ele é o mapa a partir da data do nascimento. Sim. E tem várias formas de calcular o mapa. E a astrologia muito antiga, né? Tem várias formas de utilizar a astrologia, né? Tem a astrologia médica, a astrologia horária, que é alquimizar o nosso ser, né? Que interessante. É transformar o chumbo em ouro. Então, é um mergulho no inconsciente. Então, o mapa natal na visão alquímica, a gente consegue identificar bloqueios, traumas que a pessoa já traz na sua essência. Para a gente tratar isso e potencializar também os pontos positivos, né? Sim. Porque a gente tem pontos negativos e pontos positivos também para a gente potencializar. Claro. E como que a terapeuta, ela identifica a energia pessoal de cada paciente? Como que é feito? Justamente. A partir do mapa, a gente consegue identificar tanto o mapa natal, quanto o histórico de vida pessoal. Que são informações únicas, né? Para a vida da pessoa. Então, a gente consegue identificar a partir dos setênios. Então, de 0 a 7 anos, 7 a 14, 14 a 21. Quais foram os episódios mais significativos? Memórias que foram ali sendo armazenadas, desde a barriga da mãe, né? São os traumas intrauterinos que a gente trata também, até o momento presente. Agora, me diz uma coisa, Priscila. Quando você trata o paciente, você trata a mãe também? Você tem que tratar a mãe em primeiro lugar? Ou já vai direto na criança, vamos supor? Estou falando de uma criança agora com 7 anos de idade. Sim, a gente já trata, a gente tem um protocolo de atendimento que chama limpeza das serpentes. Então, a gente vai tratando essa energia da mãe, desde a memória intrauterina. Sim. Vai tratando também a serpente do pai, que são as duas energias que formam a nossa essência, né? Nós temos a energia masculina e a feminina. Sim. Então, nós tratamos essas duas energias limpando memórias, limpando alguns traumas que vão sendo armazenados. E a gente acaba repetindo alguns padrões, né? Sem perceber, a gente acaba repetindo um padrão de comportamento da mãe, um padrão de comportamento do pai, que na verdade não é a nossa essência. Sim. Então, a gente faz essa limpeza para a gente se reencontrar com a nossa própria essência. Agora, Priscila, eu vou ter que perguntar. Você falou sobre serpente. Não adianta, as pessoas vão enviar perguntas e vão querer saber o que é essa bendita serpente, né? Na verdade, na verdade é um termo alegórico, digamos assim. Então, se a gente vê naquele símbolo da medicina, tem a serpente do caduceu, né? Sim. Então, na verdade, é como se fosse uma representação do nosso DNA, é a nossa serpente energética. Então, a medicina tradicional vai tratar a questão física e a terapia alquímica vai tratar a nossa serpente energética, né? O nosso DNA do ponto de vista energético. Então, a gente vai tratando todo esse DNA desde o nascimento, desde a gestação até o momento presente, de uma forma energética, potencializando essa serpente do DNA. Então, na verdade, você não tem limite de idade para trabalhar com os florais? Não, eu trato pessoas, crianças, né? Desde antes de completar um ano de vida, não tem contraindicação, é 100% natural. São florais que a gente associa também com própolis, geleia real, minerais, né? São aliastros, que são minerais potencializados para fortalecimento celular. Então, não tem contraindicação, é 100% natural. Nossa, isso que é o maravilhoso, né? Da medicina integrativa. E Priscila, quais são as ferramentas que você utiliza para tratar os bloqueios das pessoas? Além dos florais, tem algumas outras técnicas que você utiliza? Sim, eu trabalho também com realinhamento energético, né? Então, que é uma técnica que a gente vai desbloqueando cada centro de força e recompondo a energia. Se a energia está frágil, digamos assim, se o chakra da pessoa está aberto ou está frágil, a gente consegue recompor essa energia. É um realinhamento, realmente, que a gente associa com a aromoterapia alquímica, né? E outras técnicas terapêuticas também. E como que você faz esse realinhamento com as pessoas? Elas ficam deitadas na maca? Como que é feita essa técnica, para as pessoas entenderem? Sim, é uma sessão de aproximadamente 20 a 25 minutos. E aí, deita na maca, eu preparo a sala com a aromoterapia alquímica. Eu faço a reativação também, através dos pés, das mãos. A gente ativa os centros de força e depois a gente faz um realinhamento final também com algumas mentalizações. Ah, você também trabalha com a mentalização? Sim, sim. Ela é fundamental também no tratamento? Principalmente, Rose, que a gente faz a mentalização das cores, seguindo as cores dos chakras, para você dinamizar cada chakra. Então, a gente segue as cores do espectro, do espectro do arco-íris também. Tá. Agora, Priscila, eu gostaria que você explicasse a todas as pessoas que estão nos assistindo como que o floral, ele trabalha rápido na energia da pessoa. Por quê? As pessoas, quando começam a tratar com os florais, você vê que é de imediato que você sente já a diferença dos sintomas que você está sentindo. Sim. E isso chama muito a atenção, né? É, Rose. Esses florais, eles são... Eu tenho formação também em florais de bar, florais de São Germão, mas eu optei, ao longo da minha trajetória profissional, em atuar apenas com os florais alquímicos. Por quê? Porque eles são mais do que... É um sistema bem mais completo. São 348 essências, né? Então, acaba acessando informações mais profundas do inconsciente, por isso que o efeito e o resultado é mais rápido. Quem toma, já fala, nossa, esse floral tem um gosto bem mais forte, né? Realmente, ele é bem mais concentrado do que outros sistemas. Então, o efeito é um pouco... Já é mais acelerado também. Tá. Agora, eu queria que você falasse para mim, para explicar para todas as pessoas, porque não adianta. Eles enviam perguntas, né? E eu tenho que fazer as perguntas. Quais os sintomas que você trata com os florais? Olha só, Rose. Para tratar com os florais, a gente tem que fazer aquela identificação. Primeiro, aquele diagnóstico, aquela anamnese profunda, através da astrologia alquímica. E aí, a gente consegue tratar praticamente todos os sintomas, né? Se a pessoa... Eu trato questões de insônia, se a pessoa está com dificuldade de dirigir, por exemplo. Eu recebo muito. Pessoa com cansaço mental excessivo. A gente está tendo bastante, né? Esses sintomas de cansaço de viver, cansaço mental, estresse. Então, todos os sintomas que a pessoa está sentindo naquele momento, a gente faz um diagnóstico e tenta preparar uma fórmula bem abrangente para pegar cada ponto desse no corpo e no inconsciente da pessoa para ela sentir já uma melhora no primeiro mês de tratamento. Sim. Agradeço a sua presença. Gente, é muito amplo o assunto. E logo mais, a Priscila estará aqui novamente. Faço o convite novamente a você, Priscila. Agradeço mais uma vez. E também, quem quiser mais informações, estou à disposição. Eu gostaria que você deixasse os seus contatos. Então, agradeço, né, Rose? Mais uma vez o convite e os meus contatos. Quem quiser acompanhar, eu tenho as redes sociais, mais Priscila Ditts, no Instagram, Facebook. Tenho o meu blog também, prisciladitts.blogspot.com. E eu tenho o meu WhatsApp, quem quiser o contato direto, é o 011-979-69-9214. Muito obrigada. Agradeço a todos vocês pela presença.